Já comprou sua passagem, mas não reservou a hospedagem. Então envolve-me em 23 filhas.com Então envolve-me em 23 filhas.com Olá, boa noite a todos. Deixa eu dar só uma agitadinha aqui na paisagem. Para a gente começar a nossa live de hoje. Deixa eu dar só uma agitadinha aqui. Pronto, deixa eu ver quem está presente aí na live. Vamos lá. Já tem aí algumas pessoas perguntando. Deixa eu ver como é que está aí a imagem. Bom, já somos cinco e já vamos começar, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a imagem. Beleza, galera. Boa noite a todos. Eu sou o Alexandre Freire. Essa é a live que nós já estávamos planejando, né? Para começar hoje às seis e meia. Já estou um pouquinho atrasado. Mas está tudo aí dentro do previsto, dentro do prazo. Dez, quinze minutos faz parte. Porque às vezes em cima da hora, algumas coisas ficam faltando. Beleza? Mas eu quero desde já dar uma boa noite para José Nilton, Silvatina, Clenilda, Paulo Rodrigues e Mara Rodrigues. Paulo Rodrigues e Mara Rodrigues. Só que um é carroso e o outro eu não sei aí o que é. Esse computador está hoje dando problema, está apitando aí. E parece que vai ficar a noite toda apitando. Deixa eu baixar aqui o volume para ver se esse barulho aí não incomoda. Então, um segundo. Beleza. Vamos lá. Então, é o seguinte, pessoal. Hoje eu não sei como é que está o som. Eu não sei como é que está a imagem. Eu preciso da ajuda de vocês aí para me orientarem. Eu vou pegar aqui uma paleta. Vejam aí também a questão da distância. Qualidade de imagem. e eu vejo não sei como é que está o som. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal, como é que está a distância? Marli, boa noite. José Niso, está tudo bom no momento? O som está bom? Bom, fui aqui ver se eu achava uma tampinha aqui nova, mas até o momento eu não identifiquei. Só um segundo, eu sei que tem. Pronto, já encontrei, vamos lá. Então é o seguinte, galera, a gente tem aí nove pessoas, tá? Eu vou pedir para essas nove pessoas, Dalva, seja bem-vinda, Dalva, essas pessoas pegarem papel e caneta, para a gente poder passar uma técnica aí para vocês de como pintar a paisagem. O que eu vou pedir para vocês é o que eu sempre peço no curso das lives, é para vocês curtirem e compartilharem, né? Não esquecer de dar uma curtida e nem esquecer de compartilhar. Então eu vou pedir aí, pessoal da Família da Arte, no caso, Mara, pedir para a Mara compartilhar, pedir para o meu amigo José Newton aí compartilhar, pedir para a Tina compartilhar, pedir para todo mundo compartilhar. Para a Reginaldo, para a gente já começar essa aula de hoje. Então a gente vai pensar o seguinte, vamos supor que você queira pintar uma paisagem, mas você não sabe como pintar, tá? Se você nunca pintou, é a primeira vez que você está tendo contato com o Tintal, olha, você está perdido, não sabe por onde começar. Então hoje eu vou te dar um norte sobre uma técnica de como pintar a paisagem usando tinta óleo, tá? Eu vou usar a técnica que eu sempre uso, ok? A técnica que eu sempre tenho usado aqui, que eu acho que, do meu ponto de vista, é uma das técnicas melhores que eu conheço, né? Que eu conheci, por isso que eu vou usar essa técnica. E quem quiser usar é apenas uma técnica, você põe outras, tá? Vou falar sobre outras. E quem quiser usar, fica à vontade para fazer com que essa técnica faça parte da sua vida. Ou então fica aí só assistir se vale a pena ou não, beleza? Faça o seu julgamento e aí vale a pena, não vale a pena, você que vai decidir, tá? Eu vou mostrar para vocês aí a paisagem que nós vamos fazer e vou também mostrar a técnica que nós vamos usar. Agora é importante que você anote todo o processo e anote também as cores, né? Faça todas as anotações aí para que você consiga fazer um bom trabalho, tá? Não estou dizendo que é a técnica mais fácil e nem que é a correta, tá? E nem que é a correta porque são várias técnicas, né? Essa é apenas uma. Então vamos lá. Primeira anotação que você vai colocar, você vai trabalhar usando etapas, tá? Vamos usar algumas etapas para poder fazer a nossa pintura. Coloca aí algumas etapas que a gente vai colocar. E nessa técnica são cinco etapas. Vamos colocar também a lista de materiais que você vai precisar para... Deixa eu ver se eu pego aqui o... Vamos lá. Pronto, eu vou usar aqui o quadro para a gente fazer algumas anotações, tá? Deixa eu fechar aqui por causa do... Vamos lá, então eu vou pedir para quem tem interesse em aprender e pegar aí papel e caneta para a gente começar a trabalhar a nossa técnica, tá? Essa aqui é uma técnica fixa e você vai aprender a colorir a sua paisagem, beleza? Enquanto isso aí eu vou conversando com vocês. Vocês podem falar comigo, beleza? E quem quiser anotar, anota. Reginaldo, Dalva, Mara, José Newton, Marli, Paulo Rodrigues, Clenilda, quem quiser pegar um papel e uma caneta vai... Então vamos agora começar a criar uma noção de como é que uma paisagem ganha cor, tá? Quando você começar a pensar, você vai começar a entender os processos. Então é o seguinte, a cor só existe por causa da luz. Então a luz, ela vem e bate nas coisas. E aí ela dá cor a qualquer objeto. Vamos supor que aqui seja uma árvore. Uma árvore. A luz do sol vem e dá cor a essa árvore, tá? Como é que ela dá cor a essa árvore? Eu não supor que essa árvore seja amarela. Então as luzes... A luz vem, bate na árvore. A árvore absorve todas as cores e te devolve o amarelo. Então o teu olho, ele vê essa árvore amarela, tá? Então aqui vai refletir vermelho, azul, amarelo, todas as cores e aquela superfície vai te devolver o amarelo. Então qual cor você vai ver a árvore? Amarela, certo? As cores do espectro de luz são sete. É o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, ciano e violeta. Então tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cores, tá? As cores primárias são três. Vermelho, amarelo e azul. São as cores primárias. Três cores primárias. Então você só precisa basicamente do pensamento dessas três cores para conseguir o laranja, o verde e o violeta. Beleza? E o ciano também. Então com essas três cores, vermelho, azul ou amarelo e azul, você obtém a luz completa. Beleza? Você obtém a luz completa. Então basicamente nós vamos trabalhar só usando essas três cores, tá? Esqueci de desligar aqui. Deixa eu desligar agora. Desligar o som, né? Na verdade o que eu quero é que vocês criem uma noção do que está acontecendo. Para vocês entenderem o processo, tá? Então o processo de colorir, ele tem exatamente esse processo, essa mentalidade do espectro de luz, tá? Do espectro de luz. Então é assim que a gente vai colorir a nossa paisagem. Então baseado nisso, a gente vai pegar o vermelho, o meu vermelho, vocês vão colocar aí, é o Alizarim Crison, o Magenta ou o Carmin. Coloca aí, Alizarim Crison. Então você vai precisar de tintas. Coloca aí na lista, tintas. Então vamos para as cores. Eu vou usar o Alizarim, tá? Alizarim Crison. Mas você pode usar Carmin ou Magenta. Anota aí. Carmin ou Magenta. Alizarim, Carmin ou Magenta. Coloca aí. Agora, a gente vai usar também a cor azul. No azul, você vai iniciar com azul cobalto. Coloca aí. Azul cobalto. Olha. Azul cobalto. Coloca aí agora. Amarelo. 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 Indiano. Então olha aqui, ó. Três primárias. Vermelho, azul e amarelo. Exatamente como é. Joalice, boa noite. Alda. Obrigado, Alda. Seja bem-vinda. Pessoal, todos bem-vindos, tá? Aqui é só para a gente criar um raciocínio do que vai acontecer para não virar um jogo de adivinhação, tá? Para não virar um jogo de adivinhação. Meu amigo Homérico, boa noite. Então, azul ou vermelho, azul e amarelo. Agora eu vou colocar aqui na minha paleta. O amarelo indiano. Coloca aí. Escreve na paleta. Amarelo indiano. Tinta, óleo. Amarelo indiano. Alizarim, carminha ou magenta. Azul cobalto ou azul ultramar. Amarelo indiano ou amarelo dicadmio ou amarelo cromo ou amarelo permanente, tá? Então, para substituir amarelo. Eu tenho que usar vermelho, azul e amarelo. Eu é que vou escolher quem vai ser o meu vermelho, quem vai ser o meu azul e quem vai ser o meu amarelo. Isso vai dar um pouco da minha identidade. Mas a técnica é a mesma, tá? Não muda. É a lista de materiais. Tintas. Você também vai precisar de uma tela. Você também vai precisar de diluente. Você também vai precisar de óleo de linhaça. Você também vai precisar de pincéis. E também vai precisar de paleta, né? Paleta. E vai precisar de pano ou papel. Tá aqui pano. Então, olha. Essa é uma lista muito básica de material. Luiz Santos. Boa noite. Luciano Cruz. Boa noite. Natal. Obrigado, pessoal de Natal. Sejam bem-vindos. Lista de materiais básicos. Agora, pra hoje. Tinta óleo. Deixa eu colocar aqui. Tinta óleo. Eu já coloquei as cores. Alizarim Carminha ou Magenta. Azul Tramar ou Azul Cobalto. Amarelo Indiano. Amarelo Cromo. Amarelo Cadmium. Amarelo Permanente. Qualquer um desses. Eu tô indicando o indiano. Você vai precisar de uma tela do diluente. Olha aqui o diluente. Da marca EcoSolve. Sem cheiro. Marca EcoSolve sem cheiro. Você vai precisar também de óleo de linhaça. Tá? Você vai precisar de pincéis. Depois eu vou falar sobre os pincéis. Faltou branco. Agora a gente não vai usar branco hoje não, viu Zé? Hoje não vai rolar branco. Hoje não. Hoje não preciso de branco, tá? Luciano Cruz. Seja bem-vindo, Luciano. Pessoal, quem puder compartilhar. Dá uma compartilhada aí. O lápis aqui tá meio apaixonado. Que é esse material aqui. E o pano. Que é um paninho pra você limpar o pincel, tá? Então vamos começar. Trabalhando agora parte por parte. São cinco partes. Cinco fases, tá? Que a gente vai trabalhar. Cinco etapas. Presta atenção. Cada etapa é importante. Coloca um asterisco aqui na dois. E na cinco. Colocou aí um asteriscozinho. Manoel Pereira, de Camaragibe. Eu também sou de Camaragibe, viu, Manoel? Seja bem-vindo. Pessoal, dá uma curtida aí. E dá uma compartilhada aí pra gente... Pra gente crescer aí no nosso canal, tá? Então, ó. Faz um asterisco no dois e no cinco. Porque são os principais, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer uma fase chamada queima. Aqui eu vou fazer esboço. Aqui eu vou falar mapeamento. Coloca aí, tá? Aqui eu vou chamar de acabamento. E aqui eu vou chamar de... Quase não dá pra ver, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu pegar o outro aqui pra ver se tá funcionando. O outro piorou. Vou botar uma borracha. Tem que comprar mais, piloto, né? E o cinco é... Sandro Lira, seja bem-vindo. Manoel, também sou de Camaragibe, viu, Manoel? Acabamento... Melhorou. Acabamento final. Então são cinco etapas. Detalhe. Essas quatro dá pra trabalhar num dia só, tá? As quatro primeiro dá pra trabalhar num dia só, de uma vez só. Por isso que essa técnica não é tão devagar como algumas pessoas às vezes podem achar, né? Pelo fato de você ter cinco etapas. Alguém pode dizer, ah, mas essa técnica é muito demorada. Anota aí. Queima, esboço, número três, mapeamento, número quatro, acabamento e número cinco, acabamento final. Tem alguém aí anotando ou o pessoal tá só olhando mesmo? Não sei se tem alguém anotando. Galera, essa técnica, ela tem um nome, tá? Essa técnica se chama... Se chama gordo sobre magro. Esse magro, esse gordo, se refere à tinta, tá? Se refere à tinta. Tinta magra e tinta gorda. Vou mostrar pra vocês agora como é que se faz a tinta magra e a tinta gorda. Então, galera, passou a parte de introdução, você vai precisar do seguinte, ó. Você vai precisar de um pincel grande. Anota aí, um pincel grande. Anota aí. Uma vasilhinha plástica, metálica ou de vidro. Uma plástica, metálica ou vidro. Uma vasilha, um pote e diluente, tá? E você vai precisar também... Eu vou usar o mesmo amarelo que eu falei, que é o amarelo indiano. Amarelo indiano. Essa primeira etapa, ela é chamada de queima. Como é que você prepara essa primeira etapa? Como é que você prepara? Você vai pegar aqui, ó. Vamos fazer, tá? Você vai pegar aqui... O diluente, tá aqui. Diluente. Você vai derramar um pouco do diluente aqui dentro. Derramar um pouco. Essa primeira etapa, você vai ter que fazer a tinta dentro de um pote, tá? Por quê? Porque ela tem que estar bem diluída. Pra que ela tem que estar bem diluída? Pra ela poder secar rápido, tá? Beleza. Sada Saber. Seja bem-vinda. Dá um abraço lá no Wagner, né? Que também tá ao vivo. O Wagner também tá lá ao vivo. Deixa também lá uma boa noite na live dele. Às vezes, as nossas lives também não ficam tão cheias, né? Porque tem mais de uma pessoa ao vivo, né? E não tem problema, né? Divide o público. Vai um público pra um lado, um público pro outro. Não tem problema. Então, pessoal. Aqui eu tenho a vasilha com diluente. E aqui eu tenho o amarelo cadmium, tá? Amarelo cadmium. Ou amarelo indiano. Eu vou pegar aqui, ó. Tão vendo aí? O amarelo. Peguei aqui o amarelo. Vou melar aqui no diluente. Por isso que eu faço dentro de um pote. Por quê? Porque eu tô fazendo tipo um suco. Tá? Tipo um suco de maracujá, né? A tinta em forma líquida. Ou líquida, né? Tanto faz. Beleza. Pessoal, não esquece de dar uma curtida. Não esquece de dizer de onde vocês são, tá? De onde você é, Dalva. Luciano Cruz. Reginaldo. Sandro Lira. Manuel. Pessoal, pode dizer aí também de onde é pra gente saber quais cidades que estão presentes aqui na nossa live. Pronto, galera. Depois de você fazer esse suquinho aqui, você faz isso, ó. Você começa a dar a primeira camada. Isso aqui porque você vai pintar uma paisagem durante o dia, tá? Se essa paisagem fosse à noite ou final de tarde, você poderia queimar com azul ou então com vermelho. Essa primeira camada vai ajudar a trabalhar a questão da atmosfera da paisagem. Dá um abraço lá no Vagneiro. Paulo Santos, ele é de Currais. Currais Novos, Rio Grande do Norte. Então, ele é daqui do Nordeste também. Currais Novos. Olha, eu não queria saber que tem alguém de Currais Novos assistindo minha live. se vocês não colocam aí o nome da cidade de vocês. Dalva é do Rio de Janeiro. Dalva, próximo ano eu vou lá pro Rio. Vou dar uma volta lá no Rio, São Paulo. Agora em 2022, né? 2022, eu vou conhecer o Rio de Janeiro, conhecer a cidade maravilhosa. A convite, né, de uma pessoa que eu conheci aqui nas lives, que é a Neuza. Vamos lá dar uma volta no Rio de Janeiro. Paulo Santos. Olha aí, galera, você vai aplicar essa primeira camada de tinta só pra dar uma cozinha na tela, tá? Só pra dar uma cozinha na tela. Lembrando que esse tecido foi um tecido que nós testamos na aula passada, chamado Universal. Inclusive, Newton comprou um metro desse tecido pra testar. A gente vai... Eu vou amanhã buscar esse tecido, viu, Newton? O tecido tinha acabado lá, não tinha mais. E amanhã ele vai estar preparando. Sandro Lira, bem pertinho aqui de mim, Recife. Boa noite a todos. Sou de Porto Alegre e acompanho alguns artistas nesse momento. Estou acompanhando três. Olha só. Obrigado, Antônio Falavena. Seja bem-vindo. É muita gente ao vivo ao mesmo tempo, né? Obrigado, Antônio. Samuel Dourado. Boa noite. Rio. Mas agora está em Goiás. Beleza. Vamos lá. Então, ó. Isso aqui é pra pintar paisagem. Primeiro que você vai fazer é dar essa camada aqui amarelinha, que foi uma mistura de diluente com amarelo indiano, tá? Vocês vão ver aí como vai ficar fácil pintar paisagem desse jeito. Então, se você nunca pintou paisagem antes, ou se você pintava de outro jeito, dá uma... Tenta essa técnica nova aí pra você ver como é que é a experiência, se é boa, se fica legal. É, o diluente acabou. Eu vou fazer mais um pouco. Beleza. Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa, né? Tenho vontade de conhecer o Rio. Tenho muita vontade de conhecer o Rio Grande do Sul. Tenho vontade de conhecer Manaus. Tenho vontade de conhecer Mato Grosso. Tenho vontade de conhecer o Paraná. Minas Gerais, Belo Horizonte, já conheço. Mas amei Belo Horizonte. Não sei se tem alguém aí de Minas. Conheci Mariana, conheci o Brumadinho antes, né? Do... Da barragem. Conheci Mariana, Salvador. Mas São Paulo e Rio eu não conheço. E próximo ano eu vou... Conheço Brasília. O tecido tem acabado, viu, Newton? E ele vai preparar mais para a gente poder fazer o envio. Os que usou aqui as telas. Olha aí, galera. Primeira camada. Fase 1. Coloca aí, fase 1. Queima. Coloca aí, queima. José Newton de Alagoas. Alagoas também Nordeste. Vocês sabem qual é a cidade do... O estado do Brasil que tem mais fronteira com outros estados? Qual é o estado brasileiro que tem mais fronteira com outros estados? Quem é que sabe? Alguém sabe? Pronto, galera. Então aqui, ó. Você não espera secar. Não espera secar. Do jeito que ela está aqui molhada. Você vai dividir nos terços. Ou seja, você vai pegar aqui agora para a parte de esboço. Com a tela ainda úmida. Você vai pegar aqui, ó. Amarelo. Azul. E vermelho. Você vai criar uma cor aqui. Uma cor coringa, né? Uma cor que possui as três primárias. Vai dar mais ou menos um tom de ocre, tá? Dione. Boa noite, professor. Amo assistir sua live. Você é um gênio. Tenho guardado minhas playlists. Seu conhecimento. Suas técnicas são muito boas. Obrigado. Então, ó. Passou a fase 1. Vamos voltar aqui, ó. Passou a fase 1, que é a queima. Você. Obrigado, viu, Dione. Deus te abençoe. Já vai para a fase 2, que é o esboço. Agora, vamos aprender a esboçar. Vocês lembram que eu coloquei um asteriscozinho no 2 e um asteriscozinho no 5 para mostrar que esses dois são as partes mais importantes. Por que mais importante, professor? Não sei se vocês já ouviram falar numa coisa chamada... Vocês vão me dizer aí quem foi que já ouviu falar, tá? Eu vou escrever uma palavra aqui. E quem já ouviu falar, por favor, diz alguma coisa, beleza? Eu vou colocar aqui, ó. Lei da... Quem já ouviu falar em gestalt? Alguém aí dos 20 que estão assistindo já ouviram falar na... Na vez da gestalt? Alguém aí já ouviu falar sim ou não? Vamos esperar aí vocês... Responder pelo menos três pessoas. Dizer que sim ou que não. Antônio Santos. Buenas noches. República Dominicana. América Central. Seja bem-vindo. Marli já ouviu falar. Newton nunca ouviu falar. Leis da gestalt. Alguém já ouviu falar? Não, né? Alguns sim, outros não. O pessoal não respondeu. Vamos lá. Então, é o seguinte. As leis da gestalt. O que é a gestalt, né? Que palavra feia é essa, né? Gestalt. O que é que essa palavra quer dizer? Bom, então quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar agora. A gestalt, ela se refere à questão do cérebro, tá? Do cérebro. Aqui está o nosso cérebro. Esse aqui é o nosso cérebro. Esse aqui é o nosso cérebro. A gestalt, e aqui está os nossos olhos. Peraí, desculpa. Esse é pra cá. E esse é pra cá. Aqui está os nossos olhos. A gestalt, ela explica como o nosso cérebro entende as coisas a partir do olhar, tá? Como é que ela entende? Quando a gente olha pra uma coisa, como é que a gente entende a coisa, né? Então, é o seguinte. A gestalt, ela criou leis, tá? Ela percebeu leis que o nosso cérebro tem pra compreender o que a gente olha, tá? O que a gente olha. Então, o nosso olho, ele tem uma certa... O nosso cérebro, através do olho, ele tem uma certa inteligência. Ele entende as coisas de um jeito, tá? Então, nem sempre, nem sempre uma palavra precisa estar completa pra você entender. Você, por exemplo, pode pegar uma palavra pela metade. E você já conseguir perceber que palavra é essa. Você pode até, o cérebro vai lá e completa a palavra. Mesmo sem você ver a palavra toda, tá? Então, aqui é a gestalt, tá? Ela pode completar, ela pode criar, ela pode entender. Só que essa palavra que eu coloquei aqui, talvez fosse outra. Mas o seu cérebro, ele já completa, tá? Ele já entende. Então, o nosso cérebro, a partir do olho, do olho, ele entende algumas coisas. Então, quando você organiza os objetos numa paisagem, você precisa organizá-la de tal forma que a mente da pessoa que está olhando, ela não sinta perturbada, ela não tenha briga de contraste, tá? Ela não tenha nenhum problema visual, que o cérebro dela não fique confuso, beleza? E como é que cria isso, professor? Como é que faz isso? Eu vou explicar agora, tá? Uma maneira muito legal de você trabalhar, você que pinta a paisagem, é você separar a tela na lei dos textos. Você vai dividir a tela, ó, em três partes na horizontal e três partes na vertical. Três de um lado, na vertical, ó, três. E na horizontal, duas, né? Fica três quadrantes e três quadrantes. Você divide nessa parte, fica aí nove quadrados, tá? Aí você tem aí duas linhas. Essa linha chamada de linha leve e essa linha chamada de linha peso. Linha leve e linha peso, tá? Essa linha é a linha pesada e essa é a linha leve, beleza? E aqui você tem os pontos de interseção da linha, ó. Interseção da linha leve, interseção da linha leve, interseção da linha peso, interseção da linha peso. Então, tudo que você for colocar que vai chamar atenção na paisagem, tem que ser colocado ou nesse espaço ou nesse, tá? Nunca aqui no meio, beleza? Nunca aqui no meio, Helena, seja bem-vinda, Helena. Obrigado, Helena. A tia Onça fica de olhão para ver e aprender com as grandes mestres. Parabéns pelos ensinamentos. Então, galera, você vai organizar, tá? Esse espaço. Agora, vamos para as coisas que você não deveria fazer. Você tem que evitar linhas no centro e linhas no centro. Nem na vertical, nem na horizontal, tá? Então, você vai evitar elementos nesse meio aqui, ó. Você vai evitar elementos nesse meio, tá? Aqui no centro. Por quê? Se você colocar algo aqui no meio, beleza. Mas saiba que toda a visão do observador vai ser centralizada. Beleza, meu amigo Anselmo? Quando você centraliza, você chama toda a atenção do observador para aqui para o centro. Quando você descentraliza, você libera o olhar, tá? A pessoa fica livre para olhar para qualquer direção. Evite coisas altas no meio, beleza? As coisas altas ou ficam aqui à direita ou ficam aqui à esquerda. Evita algo alto aqui no meio, tá? Aí você diz, professor, mas a paisagem que eu estou pintando, ela tem uma árvore no meio, né? Por isso que eu coloquei no meio. Mas não esqueça que você é o artista. Você pode alterar, você pode alterar a sua imagem, beleza? Você não é uma máquina fotográfica. Você é um pintor. E o pintor, ele pode criar, ele pode construir e pode desconstruir, beleza? Desde que algo venha para somar, ok? Então a gente vai pegar uma referência, mas não é obrigado você seguir exatamente como é na referência. Então se liga aqui na linha leve e na linha peso, tá? Então vamos supor agora, mais uma informação para quem quer pintar paisagem. Que você está pintando uma paisagem e o céu está muito lindo, tá? Um grande pôr do sol. E você quer dar ênfase ao céu e não à paisagem. Então você dá dois espaços de céu e um de paisagem. Quando você faz isso, sem palavras, você vai estar dizendo ao seu observador que o céu é mais importante do que a paisagem. Quando você deu dois tamanhos de céu e um de paisagem, você está dizendo ao seu observador que o céu é mais importante do que a paisagem. Sem perceber, quando o seu observador parar para olhar para o quadro, pela lei da Gestalt, automaticamente ele já vai perceber que você deu mais ênfase ao céu do que ao caminho que tinha aqui embaixo, tá? Por mais que você bote um personagem aqui, por mais que você bote ondas ou bote uma estrada, nada vai chamar tanto a atenção quanto o céu. Então quando você vê uma paisagem de algum artista que o céu tem duas vezes o tamanho da paisagem, ele está dizendo... Vagneiro! Seja bem-vindo, meu amigo! Que privilégio! Seja bem-vindo! Coisa boa! Depois a gente faz o inverso, né? Seja bem-vindo, meu amigo! Bom, então é o seguinte, voltando aqui, eu tenho um terço, né? Um terço de paisagem e dois terços de céu. Então você vai colocar, dando importância, a paisagem que a gente vai fazer hoje é o inverso. Ou seja, eu vou colocar duas poções de terra. Presta atenção! Duas poções de terra para uma de paisagem. Ou seja, eu estou dizendo sem palavras, sem usar palavras, eu estou dizendo ao meu espectador que essa parte de baixo, ela é mais importante do que o céu. Beleza? Quando você faz isso na paisagem, é bom você evitar um céu muito exageradamente bonito. Você coloca um céu mais, vamos dizer assim, mais básico, tá? Um céu mais básico. Para você dar toda a atenção ao observador, a essa parte aqui embaixo. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Isso está ligado à parte de esboço. É isso que está ligado à parte de esboço. Então, quando eu coloco dois terços de terra e um de céu, eu estou dizendo sem palavras ao meu espectador, sem usar palavras nenhuma, tá? Que a parte de baixo é mais importante do que a parte de cima. Beleza? Isso sem palavras, né? Você está dizendo através da sua criação, ok? Agora eu vou separar as outras partes, tá? Lembrando que eu estou usando vermelho, azul e amarelo, que são as cores primárias, as três primárias. Então, vamos lá. Eu aqui vou fazer uma outra montanha, que ela vai pegar daqui e vai vir até aqui. Lembrando que você não deve sentir na obrigação de fazer igual a referência, tá? Beleza? Eu vou começar a apagar essas partes que não me interessam. Então, eu vou lá no diluente, molho o pincel e faço isso, ó. Eu estou usando aqui só o diluente, tá? Então, eu já estou fazendo um céu menor. Pessoal, está um pouquinho demorado, porque eu estou explicando, tá? Mas isso aqui é bem rápido. Eu estou tentando explicar para vocês, para vocês entenderem a lógica da questão da composição. Porque até na hora de tirar uma foto, vocês vão saber fotografar já com o olhar ligado na questão da gestalte. Essa parte da gestalte, ela não está ligada à pintura, ela está ligada à fotografia. Então, é um conhecimento de fotografia que a gente está trazendo para a pintura, tá? Que é a questão da criação. Então, eu tenho aqui o peso, ó o peso aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar o quê? A casa, tá? Aqui eu vou colocar a casa, porque ela está dentro do peso. Beleza? A casa ficou na linha do peso. Beleza? Só para vocês entenderem aí o processo. Olha o peso. Lembre que eu falei da linha peso. Olha a casa onde ficou. Exatamente no peso, né? Então, não precisa você exagerar muito no traço, não. Não precisa ser um grande desenhista para desenhar a paisagem, tá? Paisagem é uma coisa mais simples para quem não está muito afiado no desenho. Olha, coloca uma linha aqui do lado e coloca outra aqui no meio, mais ou menos. Isso aqui é o caminho. A gente tem toda essa lateral aqui. A gente vai colocar uma linha peso aqui, ó. Uma linha leve aqui. Ou seja, uma árvore... Uma árvore... Vai sair daqui... Essa árvore já está mais aqui embaixo, ó. E vai preencher esse espaço aqui. Agora eu vou desenhar, vou definir aí a paisagem para vocês não ficarem muito confusos, né? Mas como essa árvore, ela é vazada, então eu não vou caprichar muito nela agora. Então eu vou ter aqui uma montanha. Meu amigo Wagner, seja bem-vindo, viu meu amigo Wagner? Deus abençoe aí você, sua carreira. Obrigado pelo apoio, né? Pela ajuda aí de estar aí participando da nossa live. Seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Vermelho... Olha a cor que eu estou fazendo, ó. Vermelho, azul e amarelo. É como se fosse uma cor coringa, né? Ela é uma cor que tem as três cores. É uma cor que possui as três primárias. Então ela é base para qualquer cor. Por quê? Porque na sua formação, a gente tem a presença das três primárias. Bom, está meio confuso aqui, mas eu já estou por dentro do que vai acontecer. E quando a gente começar a colorir, aí vocês vão entender o processo. Bom, aqui para não ficar vazio, você pode colocar aqui animais, tá? Ou pode abrir um pouco mais o caminho e aqui colocar uma pessoa vindo no caminho. Eu acho melhor colocar uma pessoa mesmo, tá? Eu vou colocar aqui uma... Eu vou abrir mais o caminho. Eu não vou centralizar o caminho. Eu vou exagerar aqui na abertura. Porque aqui eu já estou criando, tá? Eu não vou... É, eu vou colocar a árvore mesmo. Depois eu decido se eu coloco alguém no caminho aqui ou não. Talvez a gente coloque aí um carro de boi. Botei aqui a linha peso, né? Está aqui. E provavelmente aqui eu coloque alguma coisa, tá? Se colocar alguma coisa, é ideal que seja aqui, ó. Para dar uma distribuída na tensão. Então, eu tenho um pequeno aqui. Vou deixar essa parte livre. Agora, você pode também usar uma pessoa aqui. Alguma coisa aqui, ó. Que é mais ou menos, eu acho que é que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou colocar uma pessoa aqui nessa ponta do caminho. Não precisa ficar exatamente no ponto. Você pode puxar um pouquinho para dentro. Só não é bom colocar ele aqui no meio. Senão, ele vai chamar toda a tensão para ele. Então, coloca ele um pouquinho aqui na lateral. Ó, aqui nesse espaço. Para a gente começar. Então, agora eu vou começar a colorir. Deixa eu ver aqui. Parece que... Quase que descarregava. Bom, deixa eu agora ver o que foi que vocês falaram aí. Eu passei um tempo ausente, sem ver. Mas vamos lá. Wagnero. Sara. Está muito bom. Excelente técnica. A linha de peso seria a linha do horizonte. A linha de peso é essa de baixo, tá? Essa de cima é uma linha leve. Ou seja, aqui você coloca uma coisa mais vazada. Uma coisa que não chame tanta atenção, beleza? Aqui eu fiz um rascunho aí, bem bagunçadinho. Mas você pode organizar mais isso aí, beleza? Porque aqui eu já estou fazendo uma mudança na paisagem. Agora eu vou pegar aqui, ó. O azul cobalto. Presta atenção como é que vai ser agora. Fase 3. Presta atenção. Fase 3. Eu peguei aqui o azul cobalto puro. Eu vou mudar de pincel. O azul cobalto puro. Sem amarelo e sem vermelho. E vou colocar o diluente nele. Eu vou colocar o diluente nele. Até ele escorrer na paleta. Presta atenção, ó. Quando ele escorrer. Aí você vem aqui, ó. E faz isso. O amarelo já secou, tá? Por que ele já secou? Porque eu apliquei muito molhado. Como eu apliquei molhado. Aí ele já está seco. Essa parte aqui é chamada. Anota aí. Fase 3. Mapeamento. Val. Seja bem-vinda, Val. Família da Arte aí presente. Dando força ao nosso canal. 20 pessoas, né? 20 pessoas. Eu vou pedir para vocês, quem puder, dar uma compartilhadazinha aí. Chamar mais pessoas. Eu estou pegando o azul cobalto puro aqui, ó. O azul cobalto puro. Eu vou dar uma carreira agora aqui. Para a gente poder já dar uma adiantada. Esse azul, ele está bem diluído. Mas não está tão diluído quanto a queima. Porque vocês viram que a queima a gente estava tão diluída. Que a gente fez dentro de um pote. Essa daqui não está precisando fazer dentro de um pote. Dá para fazer na paleta mesmo. Só que ela precisa estar na paleta nesse ponto aqui, ó. A ponto de escorrer, tá? Então se liga aí para não escorrer na tua mão. E aí na tua roupa. Beleza? Isso aqui é só um mapeamento, tá? Que é só para a gente já definir algumas cores. O mapeamento é o mesmo pensamento de um mapa. É só para você saber onde é que vai ser vermelho. Onde é que vai ser azul. Onde é que vai ser amarelo. Então aqui eu vou correr para vocês já começarem a ver a paisagem. Começar a ficar pronta. Isso tudo aqui você vai fazer num dia só, tá? No mesmo dia você vai queimar. No mesmo dia você vai desenhar. No mesmo dia você vai dar o acabamento. No mesmo dia você já vai dar o acabamento. Tudo de uma vez só. Não vai esperar para amanhã, para depois não. A única coisa que você vai ter que esperar é a fase de acabamento final. Mas essa fase aqui que eu estou trabalhando é num dia só. Pronto. Esse azul que eu estou colocando aqui, eu estou dizendo que aqui vai ser azul, tá? Por isso que é chamado de mapeamento. É só para você dar mais uma camada de tinta e já criar um projeto de cor. Ok? Agora eu vou para a fase da montanha. Olha a montanha como é. Você vai pegar o azul. O vermelho. Só azul e vermelho está bom, tá? Só azul e vermelho. Aí eu vou molhar aqui, ó. Vou molhar. Azul e vermelho. No caso o meu vermelho é o magenta. E vou passar aqui, ó. Azul e um pouquinho de vermelho. Isso aqui eu já estou trabalhando a questão da atmosfera, tá? Que é a parte mais difícil da paisagem, que as pessoas mais têm dificuldade, é trabalhar a questão da atmosfera. Então, ó. Vai trabalhando já essa parte aqui da montanha. Aqui eu já coloquei o azul cobalto com um pouquinho de vermelho. Azul cobalto com vermelho, tá? Agora vem essa parte... Deixa eu baixar aqui um pouco mais. Na referência... Peraí, viu? Tem essa montanha aqui, mas tem outra aqui. Tem outra aí. Não se incomoda se ficar diferente, mas... O segredo é a tinta estar assim, ó. Escorrendo na paleta. Estão vendo aí? Esse é o segredo do mapeamento, tá? Chama-se característica. Essa é a característica do mapeamento. Pronto. Terminei. Foi rápido, né? Bem rápido essa parte. Vamos lá. Agora eu vou fazer mais uma etapa aí. Mais uma parte. Agora eu vou trabalhar essa parte aqui. Eu vou pegar... Preste atenção. Eu estou trabalhando só com três cores, ó. Eu vou pegar aqui o amarelo. E vou colocar um pouquinho de vermelho. E um pouquinho de azul. Amarelo, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul. Vou molhar lá no diluente para ficar bem... Diluído. Um pouquinho de vermelho. Um pouquinho de azul. E agora eu vou dar uma cor a essa parte aqui, ó. Um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul. Que legal, olha. Pronto. Agora eu tenho uma parte escura aqui, ó. Nessa parte escura eu vou pegar vermelho, azul, vermelho e amarelo. As três. Azul, vermelho e amarelo. E aí eu vou trabalhar essa parte escura aí. Deixa eu pegar um pouquinho mais de azul. E de vermelho. Vou pegar mais vermelho e azul. Menos amarelo, tá? Menos amarelo, mais vermelho e azul. Pra essa parte aqui que vai ser uma mata. Só usando essas três cores, tá? Meu amigo Newton. Pessoal que gosta de paisagem. Não precisa. Pois é. Aqui você vai trabalhar a questão da harmonia, né? Das cores, ó. O azul tá aqui, tá aqui, tá aqui. Depois aí vai tá vermelho, azul e amarelo em tudo. Beleza? E aí você vai... Val, Val falando aí. Boa noite, meus amores. Esse meus amores de Val já é a marca... É a marca dela, né? Quando ela fala lá no Família da Arte. Boa noite, meus amores. É mesmo que já tá ouvindo... É mesmo que tá ouvindo ela falando aí, né? Seja bem-vinda, Val. Alexandre Lima. Boa noite, Alexandre. Então, galera, vermelho, azul e amarelo. Você vai tá colorindo igual a natureza vai colorir tudo, tá? A natureza, ela consegue colorir o mundo inteiro só usando três cores. Beleza? E aí é o que você vai tá fazendo aí mais ou menos. Você vai tá colorindo a paisagem usando só três cores. Que é o suficiente, tá? Aqui a gente vai acrescentar depois só o verde. Só o verde esmeralda. Já é o suficiente aqui pra gente já começar a trabalhar essa paisagem. Aqui eu vou colocar... Sabe que amarelo com azul dá verde, né? Eu coloquei aqui um pouco de amarelo com azul. E vou fazer um pedacinho de mata que tem aqui. Tudo muito molhado, tá? Tinta escorrendo na paleta. Agora eu vou pegar mais amarelo indiano. Três cores só, tá? Amarelo. Vermelho. Só essas três. Você já faz um estrago aí na arte, tá? Já dá pra fazer um estrago só com três cores. Imagina com aquele monte, né? Mais às vezes o monte, você perde um pouco a harmonia. Então, agora eu vou trabalhar um tom mais claro aqui na frente. Lembre-se que a tinta tem que tá escorrendo. Não esqueça também da questão da harmonia, né? Por isso que a gente usa a base, vermelho, azul e amarelo em tudo. Aqui vai ter uma parte de mata. Uma parte de... Desculpa, de gramado. Essa é uma paisagem rural, tá? Uma paisagem rural. Essa tela, eu já falei na live passada, É uma tela que a gente testou. Muito boa essa tela. Olha aí, vocês estão vendo o quanto eu tô acelerando. Então, a gente vai deixar essa paisagem já muito bonita hoje. Beleza? Tudo muito rápido. Eu não sei se eu tô falando rápido demais também. Vocês vão dizer alguma coisa aí se eu estiver falando muito rápido. Mas aqui já dá pra gente... Deixar a paisagem bem adiantada, tá? Aqui atrás a gente vai ter umas árvorezinhas. Aqui atrás da casa. Um pouco de árvore. Olha aí. Aqui também vai ter umas árvorezinhas. Aqui em cima da casa também vão ter umas árvores. Aqui a gente vai ter... Vamos lá. Vamos ter aí um gramado. Fazer aqui a sombra da floresta. Essa fase é chamada de mapeamento, tá? Mapeamento. Fase 3. Aqui eu coloquei, ó. Amarelo indiano com azul. Aí eu peguei um pouco de verde. Aqui eu vou ter um verde. Aqui tem uma parte... Aqui tem uma parte... Provavelmente que é mais... Mais úmida, né? Deve ser pra questão do capim, do bicho, dos animais. Aqui eu tenho essa fase mais verde. Esse caminho eu vou abri-lo pra cá. Agora aqui, ó. Azul. Com amarelo e vermelho. Sempre as três. Aqui eu vou trabalhar um verde um pouco mais escuro. Já aparecendo um pouco da terra. Olha aí. É tudo muito rápido, tá? A paisagem acontece meio... Como se fosse um... Um milagre, né? Que não tinha nada. Aí começa a aparecer. Aqui eu já começo a colocar um pouco de vermelho. Porque aqui já começa a aparecer um pouco do chão. Um pouco do barro. Olha o ponto... O ponto importante aqui, né? A linha peso. Pra você não colocar nada muito aí no centro. Senão ele chama mais atenção do que as outras coisas, tá? Deixa eu dar uma passada aqui. Eu optei pelo azul ultramar, tá? Mas você pode em algum momento usar o azul cobalto também. Olha aí a paisagem já começando a aparecer. Não sei se alguém já tá vendo a paisagem. Eu já tô vendo a paisagem praticamente pronta aí. A visão... A visão... Aqui tem uma campina, ó. E assim a paisagem vai nascendo com tinta a óleo. Essa fase que eu tô fazendo é como se a gente estivesse aquarelando, tá? É como se eu estivesse usando uma aquarela com a tinta a óleo. É como se eu estivesse aquarelando com a tinta a óleo. Só que no lugar de água, você tá usando o diluente. Quando você estiver trabalhando com um ambiente assim, com mais diluente, é ideal que você procure um ambiente mais aberto, mais ventilado, tá? Agora eu vou pintar um pouco ali o teto da casa. Um pouco mais de vermelho e amarelo. Pra dar um tom mais alaranjado. Deixa eu pegar o amarelo, porque o meu amarelo aqui acabou. Bom, não sei, sinceramente, aí o que é que vocês estão sentindo, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo o processo, se é um processo lógico ou sem lógica. Eu não fui na Fenearte ainda, eu vou sexta-feira. Sexta-feira eu vou. Então, galera, vocês podem dizer aí alguma coisa aí, como é que tá a experiência, o que é que vocês estão achando dessa aula de hoje. Eu preparei essa aula aí pra vocês, tá? Então, tudo aqui passa a ter uma lógica, tá? O que eu tô tentando fazer aqui é criar uma lógica pra que vocês não fiquem voando aí na... Eu não precisaria explicar, né? Eu poderia meio que me exibir aqui, fazer nas carreiras, mostrar o quanto eu sei pintar, e vocês aí iam ficar tudo admirados, iam virar meus fãs. Mas, assim, minha proposta não é só a questão de me exibir, né? De mostrar que eu sei e tal. A questão é ensinar mesmo, tá? A questão é ensinar. As pessoas dizem, mas você tem curso pago, e você ensina... Ensina tudo. Eu digo, eu não faço questão não, tá, galera? Eu gosto de ensinar. Minha vontade é que todo mundo aprenda a pintar, tá? Que todo mundo aprenda. E o que eu puder contribuir, eu vou contribuir, tá? Eu já fui aluno, eu quis muito aprender, não tinha ninguém pra ensinar. Então, assim, eu sempre ensino as pessoas como se eu estivesse ensinando a mim mesmo, tá? Eu me vejo aí no lugar das pessoas. E por isso que eu ensino com tanto empenho, porque minha intenção é formar artistas, tá? Pessoas que fiquem satisfeitas com o que elas sabem fazer, né? Com o que elas sabem fazer. Então, por isso que eu não escondo nada de ninguém, eu não tô nem aí se alguém acha que o que eu tô fazendo tá certo ou tá errado. Pra mim, o mais importante é passar o conhecimento e que isso faça diferença na vida de vocês. Minha intenção é saber que eu ajudei, né? Que eu fui importante aí no aprendizado de alguém, tá? Então, esse aí é meu objetivo maior, é poder contribuir. Por isso que eu peço que vocês tentem, né? Colocar essa técnica em ação pra que não seja em vão isso aqui que eu tô ensinando. Não adianta eu chegar aqui e ensinar, né? Passar horas explicando e você sai daqui e volta lá pra o teu jeito de fazer, né? Aquela maneirinha que você já conhecia, tal. E não tenta algo novo, né? Não tenta mudar. Então, aqui eu vou já dar uma cozinha aqui na lateral, como se fosse uma barreirinha aqui, ó, no canto. Um pouco, né, do caminho. Esse caminho, ele vai passar por aqui, tá? Ele aqui vai fazer uma curva, ó. Uma curva. E aí, ele vai vir pra cá. Você não vai misturar muita coisa aí no caminho, porque você vai precisar dar luz a ele. Então, deixa ele com a cor bem fraca, assim, ó, bem diluída pra você não perder muita luz dele, tá? Tem que ter cuidado pra não perder a luz desse caminho. Então, não dá muita cor a ele, não, tá? Deixa ele bem diluído. Ele veio aqui pra frente da casa, mas ele passa pra lá, ó. Ele vai sair aqui. Enquanto eu tava pintando essa parte aí, o céu já secou, ó. O céu já secou. Aí é quando eu volto dando os detalhes. Então, essa fase aqui, eu chamo de mapeamento, justamente por isso, porque aqui é só uma... uma cor, só pra definir. Beleza? Mas ela seca rápido, e aí você já vai pra outra fase. lembra que eu falei que dá pra fazer quatro etapas num dia só? Eu aqui já tô fazendo a terceira e já a quarta, tá? pra código que um vácuo, você pode colocar um homem, você pode colocar o que você quiser. Beleza? Você é livre aí pra acrescentar, tirar o que você quiser aí desse caminho. O caminho é seu, você só tem que se ligar aí na questão da posição que esse personagem vai estar. Então, ele não pode estar aqui no meio da tela. Ou ele vem pra cá, ou ele vem pra cá, ou ele vem pra cá. O ideal é que ele não fique aqui no centro. Pra você evitar. Ele não chamar mais atenção do que todas as outras coisas. É só por questão de... de não ficar num ponto muito chamatório. Mas se você quiser também, não tem problema, né? O quadro é seu. Você coloca o seu homenzinho onde você quiser, tá? Onde você quiser. O homem é seu, né? Aqui você pode usar uma árvore aqui pra preencher um pouco esse espaço. Ou não, tá? O critério aí é seu. Você pode preencher aqui com uma árvore ou não, tá? Agora a gente vai... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Deixa eu dar uma olhada na hora. A gente começou de... Começamos de... Seis e meia, né? Já é sete e meia. Então a gente tem uma hora aí já de live. E a pergunta é... A gente continua ou a gente para? Itamar Barbosa. Eu já faço algumas pinturas. Não vivo de arte, mas amo desenhar, pintar. Me faz muito felicidade. Acho massa, compartilhar. Obrigado, Itamar. Sandro Lira, obrigado. Obrigado, meu amigo Alexandre Lima. Alexandre, não sei pintar. Não sei pintar, mas estou mudando o meu conceito. Já penso em pintar. Obrigado. Continua. Vamos lá. Vamos voltar para cá. Vamos lá. Vamos trabalhar tudo dentro de uma lógica, tá? Pintar não é questão de só. Então vamos lá. Aqui na queima, você vai usar o quê? Muito, vamos botar aqui. Muito diluente. Muito diluente. É a característica principal. E o amarelo, é... O amarelo indiano. Aqui, a característica principal é trabalhar a questão do... Lei dos textos, né? Lei dos textos. Para colocar bem cada objeto. Aqui no mapeamento, você vai trabalhar a tinta bem diluída. Mas não sei se vocês perceberam, eu não coloquei branco aqui na paleta. Não coloquei branco. Então, aqui teve a ausência do branco. Tá? Vamos colocar aqui. Ausência. Ausência é assim que escreve. Fiquei em dúvida agora. Deixa eu ver aqui. Pai dos burros agora é o Google, né? Não, ausência é com S. É isso, né? Ausência. Ausência. Ausência do branco. Ausência do branco. E também, quanto da diluente menor do que a queima, né? Só que ainda muito diluente. Tá? Muito diluente. Muito diluente. Mas não tanto quanto na queima. A ponto da tinta escorrer na paleta. Mas não tão diluído quanto era antes. Neuza, seja bem-vinda. Então, galera. Característica. Muito diluente. Pouca tinta. Amarela. Esboço. Trabalhar a questão da composição, né? Do esboço. O mapeamento. A ausência do branco. E bastante diluente. Agora a gente vai para a fase do acabamento. Quais as características do acabamento? A primeira característica do acabamento é a presença do branco. Vamos colocar branco aqui agora na paleta. O último suspiro do meu branco. Meu branco já está nos últimos suspiros. Amanhã eu vou ter que comprar branco. Eu nem queria fazer acabamento para não gastar o restinho de branco que eu tenho aqui. Tá? Vamos lá. Por vocês, eu vou fazer esse sacrifício, tá? Então aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho aqui, ó. Branco. Já coloquei branco na paleta. E azul cobalto. Não preciso ainda acrescentar outras cores, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Branco com azul. Vou diluir. Só que agora a tinta não pode escorrer. Então se antes ela escorria, a característica agora é ela não escorrer. Tá? Para poder trabalhar o gordo, né? Aí você vem aqui, ó. Então se ela escorria antes, numa fase antes, que era a fase do mapeamento, era característica ela escorrer. Agora a característica é ela não escorrer. Então se você fizer isso e ela escorrer, é porque você está com a tinta na fase errada, tá? Aí você coloca mais tinta. Vamos lá, vou fazer aqui para ela não escorrer. Eu estou colocando tinta. Ó. Ela está escorrendo, mas está escorrendo só aqui nas bordas. Lá em cima não, tá? Agora eu vou pintar aqui essa parte. Agora chama-se acabamento. Agora a cor começa a se aproximar mais do real. Mas ainda não é o acabamento final, beleza? Ainda não é o acabamento final. Aqui eu estou usando só azul e branco, tá? Não precisa mais do que azul e branco, não. Porque não é o acabamento final, é só fechamento de tela. Ainda vai ter outra camada. Aí a tinta fica bem fechadinha, né? Porque você está trabalhando camadas de tinta. Isso é tinta óleo, tá? Não é tinta acrílica. Da fase 4 para a fase 5, você vai ter que esperar secar. Sandra Soares, seja bem-vinda, Sandra. Pessoal, vou continuar pedindo aí para vocês compartilharem. Lembrando que essa aula não vai ficar gravada, tá? Essa aula não vai ficar gravada. Então, quem assistiu, assistiu. E quem não assistiu, não assistiu. Essa aula não vai ficar disponível lá no canal. Só a partir da segunda aula é que vai ficar disponível. Beleza? E se você disser, professor, eu queria assistir essa aula de novo. Quem estava presente hoje vai poder assistir de novo. Eu libero para quem o link, para quem estava presente. Agora, para quem não estava, não vai poder assistir. Beleza? Infelizmente, eu vou ter que usar isso, né? Porque tem gente que, às vezes, não tapa. Ah, não vou assistir agora, não. Depois o professor vai dar essa aula de novo. Eu vou poder voltar lá e assistir. Pois é, não vai mais, né? Não vai mais. Então, quem não está aqui presente, não vai poder rever essa aula depois. Beleza? Uma aula dessa que você, não estou querendo menosprezar nenhum professor. Mas uma aula dessa, raramente você encontra até num curso pago. Um professor explicando a questão da didática, a questão da escolha das cores e tal. Você dificilmente encontra nem num curso pago. Beleza? Eu estou fazendo isso aí para vocês sem cobrar nada. Mas eu não vou deixar toda essa aula disponível. Beleza? Quem quiser assistir, que não assistiu antes, vai pegar o vídeo já pela metade. Não vai poder assistir as primeiras aulas. Inclusive, a primeira aula, que é essa de hoje, a número 1, é a mais importante, né? Porque é a base. Sem a base... Isso mesmo. O pessoal que já estava presente hoje, tem o privilégio de poder assistir de novo. Só quem estava presente. É como se fosse um presente para quem estava presente. Para quem não estava presente, perde o presente. Beleza? Então, o professor estava assistindo a aula, mas eu queria assistir de novo. Aí eu vou, envio um link para você e você acessa. Mas o pessoal que não estava, não vai ter esse privilégio, tá? Não sei se eu estou sendo ruim fazendo isso. Mas eu vou fazer isso, sim, para ver se as pessoas começam a dar mais importância, né? A questão de estar presente aí nas lives. Eu me esforço tanto que eu gostaria que tivesse cada dia mais pessoas assistindo. E eu desejo que vocês não estejam achando aí que eu sou ruim por fazer isso. Agora eu vou trabalhar essa parte aqui. E nessa parte eu vou pegar aqui, ó. O azul cobalto, que foi o azul do céu. Com a lisarim. Beleza? E um pouquinho do amarelo indiano. Só um pouquinho. Vermelho, azul e um pouquinho de amarelo. Eu vou molhar no diluente, mas não vou molhar tanto. Ó, não pode escorrer, tá? A tinta não escorre mais. Eu venho aqui, ó. Agora a paisagem começa a ganhar cor. Beleza? Tinta óleo. Isso é tinta óleo. Não é tinta acrílica. Diluente sem cheiro, tá? Não usem terebentina. Não usem secante de cobalto. Ok? Não usem secante de cobalto em hipótese alguma. Nunca, jamais. Se algum professor ensinar para você usar secante, não obedeça. Beleza? Não faça o que ele está lhe pedindo. Porque talvez ele não tenha noção do mal que ele está provocando a você. Então, não use secante de cobalto. Ou você vai ter que encerrar sua carreira de artista antes do tempo. Beleza? Conselho aí do professor Alexandre para vocês. Não usem. Esse produto talvez não deveria nem existir. Beleza? Não deveria nem existir o secante de cobalto. Então, eu coloquei aqui, ó. Alisarim, azul cobalto e um toquezinho só no amarelo. Aí, você vem aqui e você vai pintar. Lembre-se que eu dei um toquezinho no diluente, mas foi só um pouco. Invade um pouquinho o céu aqui, ó. Invade um pouquinho para um tocar no outro. Obrigado, galera. Pessoal que está gostando dessa aula. Essa maneira de ensinar, eu fui desenvolvendo porque eu vou procurando meios mais simples de vocês aprenderem. Então, eu vou aprendendo e vou tentando encontrar um jeito fácil. Ó, a única cor que eu acrescentei aqui a mais foi o branco. Amarelo indiano, alisarim e vermelho só. Então, se você usa muita cor, qual é o problema de usar muita cor? É que você perde a questão da atmosfera, tá? Vocês vão julgar se essa técnica é boa ou ruim a partir do resultado final. Se vocês veem que o resultado foi bom, foi agradável aos olhos, vocês dizem, não. Então, a técnica é muito boa. Não adianta eu ficar dizendo aqui, ah, a técnica é muito boa e no final o quadro fica feio, né? Se o quadro fica feio, desarmonioso, aí você diz assim, ó, o professor ensinou uma coisa, mas eu não gostei, né? Eu não gostei, ficou feia. A paisagem não ficou bonita, não ficou harmonia. Então, eu não tenho interesse por essa técnica. Mas se você ver que eu usei só três cores, que eu usei uma técnica e o resultado ficou muito bom, então vai valer a pena você seguir esse caminho, né? Ou seja, ah, então o caminho aí é legal, eu gostei do resultado, ficou muito bonito e tal. Então, você vai lá e acompanha, tenta aprender. Mas se você não gostou, não é aquela maneira que você gosta, né? Não ficou bonito. Porque assim, tem várias maneiras de pintar. Essa não é a certa. Essa é apenas uma de tantas que existem, né? Então, você que vai tentar ver qual delas você gostou mais, né? Pronto. Então, aqui, ó, eu peguei um pouco mais de amarelo, mesmo amarelo, ó. Vou pegar aqui amarelo, aí vou colocar aqui, ó, um toquezinho de azul e um toquezinho de vermelho. Mas é o mesmo azul e é o mesmo vermelho e o mesmo amarelo. Não mudou nada. Aqui eu vou jogar um pouquinho de diluente, não a ponto da tinta escorrer. E vou pegar um pouquinho de branco. Por quê? Porque agora entra branco, né? Agora entra branco. Eu venho aqui, ó. As cores são as mesmas. Por isso que fica tão harmonioso, tá? Branco, amarelo, vermelho e azul. Se você assiste uma aula de um professor e você... É porque a palavra sumiu, né? Mas eu digo assim, se você gosta do trabalho dele, você tem afinidade, né? Você tem afinidade do trabalho dele, você vai por aquele caminho. Por quê? Porque a arte, o teu coração vai dizer aquilo que você gosta. Não espere que alguém diga. Se você gosta de abstrato, você olha para o abstrato e vê que é aquilo que você gosta, vai atrás do abstrato. Se você olha para o hiperrealismo e é hiperrealismo que você gosta, vai atrás do hiperrealismo. Se você olha para o realismo, né? Ou para o impressionismo e seus olhos brilham, então é aquilo que você gosta. Então você tem que ir na arte e fazer aquilo que agrada o teu coração. Porque você vai ser bom naquilo. Não adianta você querer pintar abstrato sem gostar. Porque você não vai ser bom no abstrato, tá? Você não gosta. A gente só consegue ser bom naquilo que a gente gosta. Que a gente faz com prazer. As pessoas vão sentir que você faz com prazer. Então você vai dar amor ao que você está fazendo. E aí a tendência de você se destacar naquilo é muito maior do que se você for para um caminho que você não gosta. Pelo menos eu penso desse jeito. Também não estou dizendo que eu estou certo, né? Eu estou dizendo que eu penso assim. Mas possa ser que alguém consiga, né? Brilhar naquilo que ela não gosta de fazer. Eu não acho que seja possível. Mas, mas tudo bem. Eu fiquei nessa área aqui de pintar paisagem, natureza morta e tal. Porque eu gosto, né? Eu gosto um pouco de tudo. E eu pinto um pouco de tudo. Olha aí. Aqui vai ser uma matinha. Como é que eu decoro esse fundo? Eu peguei, ó. Azul, vermelho e um pouquinho de amarelo só. E aí eu vim aqui, ó. E dei uma corzinha aqui. Vai ser uma matinha aí, tá? Não peguei branco nessa parte. Agora eu vou dar cor a essa mata aqui. Beleza? Eu não vou trocar o azul. Eu não vou trocar o vermelho e não vou trocar o amarelo. Vou continuar com as mesmas cores. Olha aqui, ó. Azul. Deixa eu limpar o pincel para não ter branco no pincel. Porque se tiver branco vai dar uma clareada. Deixa eu trocar aqui só um pouquinho o alizarim. Eu vou pegar um alizarim um pouco mais escuro. Que é essa marca importada aqui, ó. Ela é um pouquinho mais escura. Mas é alizarim também. Então eu vou pegar aqui, ó. O azul cobalto. Com o alizarim. E um pouco de amarelo. Azul, vermelho e amarelo de novo. De novo. Azul, vermelho e amarelo. Vou molhar no diluente, mas não vou deixar escorrer. E aqui vai ter outra mata. Vermelho, azul cobalto e um pouquinho de amarelo, tá? É assim que você vai dar a cor da mata. Então qual é o fundo da cor da mata? Não sei. Agora você sabe. As mesmas cores que você usou no céu. As mesmas cores que você usou nas montanhas. Tem que ter a mesma origem. Senão, não tem harmonia. Fica uma coisa totalmente desharmonizada. E um pouquinho de amarelo. A diferença é que agora eu estou colocando um pouquinho mais de azul e menos amarelo. Aí já dá escura. Não muda. Isso é que vai dar a perspectiva, tá? A presença do azul, do vermelho e do amarelo em tudo. Vocês estão vendo aí que não está sendo tão difícil pintar, né? E aí passa a ter uma lógica. A pintura passa a ter uma lógica. Aí vai ser uma mata. Não faça. 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 Terezinha. Boa noite, Terezinha. Aula espetacular. Beleza. Trabalhei essa parte aqui. Vamos lá. A gente está com o público muito bom hoje. Pessoal, eu acho que já é todo mundo inscrito no canal, né? Pessoal, quem puder dá uma compartilhada nesse canal para ele crescer. Ele está bem paradinho. Agora eu vou trabalhar essa parte aqui da frente usando as mesmas cores. Só que agora eu vou usar o branco. Então, se eu não usei branco por aqui, eu vou usar agora, vindo para cá. A paisagem vai juntando e vai ficando cada vez mais harmônica. Agora eu vou pegar aqui, ó, branco, amarelo, presta atenção. Olha que diferença nenhuma, né? A mesma coisa, ó. Azul. Então, branco com amarelo. Pouquinho de azul e pouquinho de vermelho. Mudou nada, né? Mudou nada. O que mudou foi só o branco que entrou. E agora eu vou trabalhar essa parte aqui da frente. Vai nesse caminho aí que você vai ver as suas paisagens melhorar muito, tá? Muito. Você vai aprender muita coisa e vai ver suas paisagens melhorar bastante, tá? Não tenha medo de usar essa técnica. Ela é muito boa, muito eficiente. Pessoal que gosta de paisagem, pode seguir esse caminho, tá? Tá? E aí a paisagem começa a descer. Vermelho, azul, amarelo e branco. Em tudo, praticamente. Só o branco que não é em tudo, né? Perceba que não tinha branco na primeira fase. E agora eu vou começando a acrescentar um pouquinho de branco. Pode seguir esse caminho aí sem medo, tá? Não tenha medo, o caminho é esse. Esse é um dos caminhos, né? Existem outros, claro. Esse não é o único. Existem outros caminhos. Mas esse é um caminho bem legal, tá? Caminho bem seguro. É você caminhar. A gente meio que aquarelou na fase 3, né? Agora fase 4, a gente vai preenchendo um pouquinho mais as cores. Dilui, mas não dilui tanto. Então, vamos lá. e pronto mais uma parte aqui já concluída agora vamos descer para essa outra fase aí aí eu vou colocar um pouco mais de vermelho com branco e amarelo e só um pouquinho de azul aqui colocar mais branco e mais vermelho agora para essa parte aqui da essa é dessas arvorezinhos aqui ó você vai pegar vermelho azul e agora já bota um pouquinho mais de amarelo tá já bota um pouquinho mais de amarelo mas é o mesmo vermelho mesmo azul e amarelo de novo tá de novo as mesmas cores não muda agora já vem mais para cacau a tinta não tá tão diluída logo ela já vai dar uma cor mais fechada mas mais pigmento né o vermelho azul e amarelo tá o mesmo vermelho mesmo azul e o mesmo amarelo não muda nada aqui vai ter tipo um coqueiro uma palmeira aqui ó e agora vamos trabalhar o telhado né da casa usando amarelo vermelho e um pouquinho de azul as mesmas cores então a mesma cor tá presente em tudo isso é uma paisagem rural tá mas dá para você pintar qualquer paisagem não importa qual seja a paisagem pode usar essa técnica qualquer lugar e aqui vai ter o telhado e aqui vai ter a parede e a parede vai ter também branco vermelho azul e amarelo e essa é a parede da casa essa casa aqui ainda vou ver se eu acho uma casa a gente colocar aí porque eu não tô gostando muito da casa da referência é mas daqui para a próxima aula eu vou pensar alguma coisa aí ou então deixou essa eu vou pensar nesse caso ainda e pra ver o que é que eu decido aí sobre essa essa casa se tá boa se não tá bom agora vamos trabalhar um pouco dessa parte aqui ó ss e aí eu vou pegar aqui ó branco com amarelo e azul com amarelo e azul com amarelo e azul e aí não preciso ainda ainda não deixa ver ele para para depois tá e deixa ver ele para próxima fase próxima fase vai trabalhar com verde esmeralda a nota aí também verde esmeralda na próxima fase a gente vai acrescentar o verde esmeralda no momento eu vou trabalhar sem o verde esmeralda mesmo eu acho que dá para pintar sem verde sabe mas vamos colocar só para dar uma cor mais mais bonita mais limpa mas dá assim para trabalhar sem verde esmeralda mas eu vou colocar o verde esmeralda e aí e aí Bom, não sei se vocês estão gostando Da imagem Se está ficando boa Se vocês estão gostando Se não estão Vão dizendo aí O que vocês estão achando Se a questão da Composição Ficou legal Se a primeira impressão De vocês Da técnica foi boa Não foi Qual é a A primeira impressão Porque eu sei que tem gente aí que Talvez nunca tenha visto Alguém pitando usando essa técnica E assim não tenha Achado ela tão eficiente Como eu acho que é Ou sei lá Como quem me segue aí também acha Eu não sei o que vocês Estão achando Mas deixa eu Parar aqui pra ver É o branco usou pra clarear Já nessas fases agora Do acabamento Então o branco só entra na quarta fase A gente pode usar algum verde Porque verde é a mistura de azul com amarelo Mas precisa ter um pouco de vermelho Porque na verdade O mundo inteiro Ele é pintado Só com três cores E na verdade Quem é o amarelo É o azul Verde E verde Só que no pigmento Isso tá certo A gente substitui o verde Pelo amarelo É Na teoria Dos pigmentos Né Mas Na próxima aula Eu vou colocar Tanto o verde Como vou colocar o amarelo Tá Como o amarelo Entendeu aí A passagem continua Sábado 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 já é A próxima aula E A aula de sábado Quem perder Vai poder assistir de novo Agora a de hoje Quem não estava aqui Não vai assistir Tá Não vai ter como assistir Ó Aqui eu já coloquei um pouquinho mais de vermelho Pra dar uma enfurecida nessa parte Percebam que eu não mudei o azul Não mudei o amarelo E não mudei o vermelho Eu continuei com o mesmo vermelho Eu mudei aqui ó Mas foi só um pouquinho Mas eu podia ter começado com esse Tanto faz Eu não quis Eu não quis fazer com esse Porque esse é um pouco mais claro Eu prefiro mais escuro Porque pra fazer as cores escuras O mais escuro é melhor Já eu prefiro o azul cobalto Nessa fase Porque o azul cobalto Ele é mais suave Ele é mais É Mais suavezinho Tá Deixa eu ver Alexandre pra mim Começar Essa cidade aqui Pouco Vou sair Depois Adquiri o link Pra continuar e ver Adorei Quando vai continuar a paisagem Sábado Sábado A gente continua Viu Tina É Beleza Sábado Vai sair É Sábado é bom pra você Porque vai ficar salvo Só não vai ficar salvo A de hoje Mas a de sábado vai Então quem assistir A partir de sábado Vai assistir cortado Vai assistir sem aula Mas a partir de sábado Eu já deixo livre Agora essa de hoje Só é liberada Pra quem estava na live Tá Pra quem estava na live Claro que eu também Vou usar o bom senso Se for alguma pessoa Que eu vejo Que sempre me acompanha Que sempre está aí Presente nas minhas lives É claro que eu vou É Ajudar essa pessoa Eu não gosto de usar Nenhuma regra Sem usar o bom senso Eu acho que O bom senso Deve ser usado sempre Né Sempre Então Se você cria uma regra Mas Você sente que Em algum momento Dá pra você abrir mão Você abre Eu sou assim Tá Eu não gosto de Lê é lei Regra é regra não Eu Quando eu vejo Que é uma pessoa Que eu sei que Dá pra você Né Que é uma pessoa Que eu sei que Sempre está presente Nas minhas lives Mas por algum motivo Não estava É claro que eu vou Liberar pra essa pessoa Mas Se eu vejo que é uma pessoa Que raramente Está presente E quer Ah Alexandre Tu tem aula 1 Eu digo Infelizmente Aula 1 Não vou poder liberar Tá Aula 1 Só libero Se pagar 100 reais Que é o preço Do curso Que é a mensalidade Do curso Então galera Eu tenho o curso De paisagem Pra quem estiver Interessado Lando em curso Eu tenho o curso De flores Eu tenho o curso De pássaros Eu tenho o curso De natureza morta Eu tenho o curso De desenho Então pessoal Também interessado Em curso A gente também Vai ter um sorteio É Sorteio aí No final do ano Eu ia fazer agora Dia 25 Mas eu vou deixar Pra sortear Viu Newton Vou deixar pra sortear No ano que vem Tá Porque em janeiro A gente vai fazer o sorteio Porque eu acabei Um sorteio ainda agora E já fazer outro É Eu vou deixar pra fazer O outro em janeiro Beleza Mas quem já comprou O número Já tá fazendo Parte do sorteio Os números Vão custar 20 reais São só 100 números Que vai do 00 A 99 A tela do sorteio Já já Eu vou mostrar pra vocês É a tela do gato Sobre a mesa Pronto Agora Eu vou mostrar Como é que a gente Vai fazer o caminho Você vai pegar aí Branco de titânio É Meu branco já era Branco Já era Branco Vermelho E amarelo Aqui ó Branco Vermelho E amarelo Tá Aí você molha Deixa bem molhadinho Bem molhadinho mesmo Faz isso Pode ser pra baixo Tá A tinta não precisa ser Muito pura Não Se você puder Depois Adquirir o amarelo Transparente Que é o 110 E adquirir O amarelo Ou vermelho Francês Você vai conseguir Uma cor de caminho Lindo Que é inclusive O que eu vou usar Aqui Tá Embora não esteja Aqui na lista Mas depois Eu vou substituir O amarelo E vou substituir O vermelho Pra fazer um caminho Ainda mais aceso Um caminho Mais iluminado A minha intenção É fazer o quadro O mais bonito Possível Essa aqui É uma paisagem Rural Então pra o primeiro dia É só isso aqui mesmo Hoje é a primeira Da paisagem A tela Estava em branco Não está mais Em branco E agora A gente vai partir Na próxima aula Já pra o acabamento Final Viu que não é tão lento Assim essa técnica Viu em que Em menos de duas horas A gente já deixou Uma paisagem Com forma Já com cara De paisagem Lembra Lembra Se eu fizer um homenzinho Vou colocá-lo aqui Andando pelo lado direito Como o lado direito É o lado De quem vai Então provavelmente É melhor Colocar ele aqui Indo pra lá Então galera A gente tem um sorteio De uma tela Quem quiser participar Pra ajudar Na construção Aí do ateliê Construção do ateliê De janeiro Eu vou colocar Aqui a parte Da escada E o banheiro Pra poder Aceitar Visita Aqui Também a gente Vai ter uma série De aula De dez pássaros Quem quiser também Adquirir Vai ser Só cem reais Dez telas Você vai assistir Dez telas Sendo pintadas Explicadas Por apenas cem reais Só dez telas De pássaros Pintadas Explicadas Tudo passo a passo Por apenas dez reais Então quem quiser também Comprar a aula dos pássaros Eu já comecei a filmagem Beleza? Vai ser só cem reais Então galera Essa foi a primeira aula Eu não sei Qual foi a impressão Que vocês tiveram Da primeira aula Da técnica Então azul cobalto Alisarim Amarelo indiano Só não está no céu Mas está em tudo aqui Mas eles vão para o céu também Tá? Não agora Mas vão Na próxima fase Vai entrar as três cores No céu também Aí é quando vocês vão sentir A harmonia De tudo Beleza? É quando vocês vão começar A sentir a harmonia Das partes Quando a gente começa a colocar A cor em todas as partes Bom, então é isso Saada Você olha aí para fora Para a natureza Pois é Todas as cores que você vê Só existe três cores Aquela tela lá no fundo Que vocês estão vendo Foi a tela do sorteio Essa é a tela do próximo sorteio Olha só É essa daqui A tela do gato Então essa é a tela Do sorteio de janeiro Janeiro, né? Então quem quiser participar Do sorteio Dessa tela A gente vai liberar O sorteio Deixa eu mostrar para vocês Também A tela da última live Olha só Olha aqui a tela da última live Não vai estar liberado Não vai estar liberado Viu Maria Essa é a tela da última live Que a gente teve Olha aí como ficou Essa tela está disponível Para ser vendida Preço metade do preço 50% mais barato Quem tiver interesse Em ser o dono dessa tela Fale comigo Beleza? A gente envia para todo o Brasil Essa foi a última tela Que a gente pintou E nós pintamos aqui ao vivo E agora a próxima Essa daqui do gato É a do sorteio Essa é a do sorteio E Essa daí é a de hoje Beleza? Eu agradeço a presença de vocês Obrigado para quem curtiu Para quem comentou Se caso eu não tiver falado Com algum de vocês Não foi por querer Não foi por querer Porque às vezes eu não vejo Ok? Beleza Agradeço também ao Wagner Olha, Betânia Sou muito grata Por ter encontrado Seus cursos Técnica perfeita Melhor a cada aula Obrigado, Betânia Tina Vai sair Beleza Delma Estou amando Beleza, Delma Essa técnica é boa Zé Newton Beleza, galera Então Compartilhem o nosso canal Para que ele cresça Cada dia mais Olha aí a última live Que tela bonita, né? Uma tela bonita Com uma boa luz, ó Quem é que diz Quantas cores eu usei Aqui nessa tela? Só três, né? Amarelo Vermelho E verde Nem azul eu usei Nessa tela E branco Só Amarelo Vermelho Verde E branco Sábado E quarta Às Dezoito E trinta Ok Sábado E quarta Dezoito E trinta Então Olha aí Só três cores, né? Então você olha Para uma paisagem Dessa E você pensa Ah, ele deve ter usado Vários vermelhos Deve ter usado Marrom Terra de não sei o que Marrom Não usei nada disso, tá? Aqui é só Verde Esmeralda Alizarim Amarelo De ano E branco De titânio Só Mais nada Ok Então galera Obrigado por tudo Deus abençoe Todos vocês Fiquem com Deus E até Sábado Às Dezoito E trinta Coloquem aí na agenda Pessoal que estava na aula de hoje Não pode perder A aula de sábado Tá? Coloca na agenda Sábado Dezoito e trinta Live Da paisagem Com o professor Alexandre Freitas Tá bom? Tchau pra vocês Fiquem com Deus E um bom restinho de semana Tudo de bom pra vocês Tchau pessoal Deus abençoe Tchau